E aí, gurizada, aqui é o Seu Digão. E a Vanessa. Trazendo a nona parte de Namorando Total War. Porque quem joga junto... Permanece junto. Tá, então estamos nós dois aqui, mais a nossa gata Leia, que tá enlouquecida. Ah, ela tá mordendo a gente aqui. Ai, viu? Deixa ela aqui. Bota, bota, bota no chão. Não, eu não tô esquentando no meu colo. Então, agora a gente precisa fazer a nossa estratégia defensiva porque os milaneses resolveram entrar no nosso território. Tragão bifes. E eu não sei se eles estão de passagem ou se eles estão vindo pra atacar a Veneza. De qualquer modo, olha aqui outra coisa que aconteceu. Tem um exército grande rebelde aqui, do lado dos nossos companheiros. A gente pode dizer pros milaneses que querem invadir nosso território que se eles acham que vão ganhar, na verdade, eles vão virar bifes. E a gente vai fazer bifes da picanha deles. Isso, isso. Mas eu acho que isso é muito intimidador. Tá, vamos fazer aqui mais carinhas aqui. Será que consigo levar um general pra lá? Eu acho que sim, né? Esse aqui é o Dodge Bartolomeu. Esse é o líder da facção. Ele podia voltar pra Veneza. Tá, mas aí lá vai ficar sem ninguém. É. Vou matar esses caras. Olha aqui que eles têm. Field of Knights. É. Não cheira ele nenhum. Não, mas eles não atacam as cidades, mas eles incomodam. Tá, esses aqui vêm pra cá. Ativou. Agora eles vão ser um pouquinho melhor. Como é que tá lá perto de Tessalônica? De Tessalônica, estão felizes. Dá pra até aumentar o imposto. Ah, mas a população... Não, vamos aumentar o imposto. Conversões, já tá em 44% católico. Muito bem. Eles ficam menos felizes agora que se aumentou o imposto. Não são brasileiros. É, sorte deles, né? Ih, aqui tá em 53% católico. Beleza. Tá. Era o que eu precisava. Vou deixar mais uns turnos aqui. Aqui tá quanto? 44? Tá. Precisamos mandar espiões pra cá. A gente não sabe nada do que tá acontecendo por aqui. Tu vê, Milão invadiu a França. É. Eu nunca vi isso acontecer. É a moda. É a moda? É a moda. Os franceses gostam muito de moda. E Milão é Milão, né? Então, eles invadem. Isso. Só que se eles foram invadidos, então... Então, Milão invadiu a França. É que os desfiles são... Tá, deixa pra lá. Eu não sei tanto de sobre. Esse padre... Ele é ortodoxo. Não tô gostando disso. Essa cidade. Ah, ela poderia ter upgrade já. E aí? Tô louca pra pegar Constantinople. Mas é que tem um exército foda por aqui assim. Talvez eles até estejam aqui. Escondidos. E teria que lutar contra eles. Teria que invadir Nyssae. A gente luta. A gente é foda. Tá, mas olha só a nossa economia. É, tá projetado... A gente vai ganhar na base de 2.500, 2.400 por turno. O que é pouco. Porque a gente tá com um exército muito grande. Aqui em Veneza a gente vai ter que segurar. E... Em Heraklion eles não estão muito felizes. É... É, mas eles... Estão pagando imposto. Estão bem. Isso que importa. Alguém tem que fazer a máquina pública... Girar, né? É que a nossa máquina pública é bélica. É muito bélica. Ó, esses caras que eles agraem. Eles têm 180% de ordem pública. E estão muito felizes. Que beleza. Fair high. E a população crescendo. Isso que é bom. A população crescendo. 4%. Ótimo. 4%. É muito bom. Isso é uma explosão demográfica. É ótimo. E nesse jogo, quando a população cresce, é mais... A cidade cresce. Sim, tudo cresce. Tudo cresce. Olha que tem inquisidor. E eu acho que eles estão indo pra Milão. Eles estão... Ah, uma coisa aqui, ó. Peraí. Daqui a pouco, dá pra pedir uma cruzada. Pedir? Aham. É como faz pouco tempo, né? Dá pra pedir uma cruzada contra Milão. Que legal. Porque eles foram excomungados. Aqui, as bandeirinhas. Então, antes desse Papa morrer, tem que dar tempo de... Tá calado. Tá, e assim não tem muita coisa pra fazer esse turno. Não tem, não tem. Daria pra atirar umas tropas daqui. E... Alerro. O que é que a gente tem? Aqui, ó. Ai, não vi isso aqui. Eu olho pra esse... Pra essa bandeira. Ah, eles estão pedindo pra gente bloquear esse porto. Por quê? Porque eles são nossos inimigos. E parece aqueles chapéus de bomba da corte. Sim. Tu já falou isso em outro vídeo. Eu sei, mas é que eu não consigo olhar pra ele e não lembrar. Tá, vamos manter aqui e passar o turno? Vamos. Opa! O que que tá acontecendo? Olha, tá vindo um exército bizantino. Olha, tá vindo um exército bizantino. Querem morrer. Querem morrer. Querem morrer. Querem morrer. Querem morrer. Ops. Olha aqui, eles estão sitiando. Aliados em guerra. Polônia. Como assim? Polônia e o Holy Roman Empire estão em guerra. E os dois são os aliados. Que complicado, né? Você prefere... Essa pergunta tá tão ruim, por que só não botem assim, ah, aqui é Polônia, aqui é o império saco santo, império romano. Eu sempre fico em dúvida. Polônia declarou guerra contra esses. Você quer ficar do lado do agressor? Não. Porque a Polônia tá lá, olha que mapa. É, e se você ficar do lado do agressor, você é excomungado, né? Não. Não? Não. Não é o caso. Tá, mas... Tu pode até estar em guerra contra a facção, mas desde que tu não lute. Ah, entendi. Então, aliança entre Polônia e Veneza acabou. Ah, Polônia aqui. Egito e Turcos estão em trégua. Recordamento lá em Veneza. Tal no Hatch Endurado só. Sim. Nasceu Lúcia Selvo. Oh, mais uma Selvo. Quem é a mãe? Quem é o pai? Vamos ver. Lúcia Selvo. Os pais dos pais. Lucas... Não, é Lúcia. Aí. Lúcia Selvo. Os pais dos pais. É o Barbos. Aham. E a Elisabetta. Não faz muito que eles casaram. 27 ninhos. Tá. E o que mais de turno? Ah, é nosso tesouro. Então... Não, não morde. Não, não morde. O que vai acontecer aqui, ó. Nem estranho a minha cabeça. Deixa eu ver. O que vai acontecer nesses caras aqui? O exército que tá invadindo é maior, hein? Bota ela no chão. Não, não. 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 Isso. Deixou a palma da no bumbum. Vamos lá bloquear os portos. Ah, mas eu tô sem navio nenhum aqui. O que tal em marchar? Até... Quantos turnos? Um só? Dois? Dois turnos. Bora, bora, bora. Dois ou três? Dois, dois, acho que dois. Quantos eu levo? Não deixe Smirna vazia, leva... Quantos temos em Smirna? Pior que você dá para recrutar cavaleiros e peasantos que não valem nada. É tudo isso aqui que a gente tem em Smirna. É? Ah, leva metade desse fogo. Até que assim. Ah, é pouco não? E aí a gente recruta o resto do mercenário. Pega a cavaleira, pega a cavaleira. Mas peguei, só estou deixando esses três. Ah tá, nossa, então deixa mais. Sim. Ah tá, pode ser. Ninguém vai lá. Deixa eu ver o que tem de arqueiro, só tem duas unidades de arqueiro. É que eu estou considerando aquilo que você disse antes, que aqui pode ter gente escondida. Aqui? Você falou, né? Tinha um exército gigante aqui. É, então eu não queria deixar a Smirna muito desconhecida. Vamos deixar os arqueiros para trás. Todos? Não, só esses aqui que tem mais. Não. Porque eles não são muito bons no ataque. Tá. Mas eles são bons na defesa. É. Tá. Não. Não. E aqui. Os cavalinhos aqui. E vamos... E vamos... Olha, posso que eu construí aqui... Ah não, um forte. Não. Esqueci. Arminian Archers... Arminian Cavalry. Vamos lá. É uma manobra ousada. Vamos ver. E daqui a pouco vamos ter que invadir aqui. Uma estratégia de invadir. Quem é o nosso comandante? Ele é o general. Uhum. Esse aqui? É. Benasuto... Não, esse aqui. Corinto? Não. O que vai pra Nicea. Vai pra Nicea. Vai pra Nicea. Barbo Selvo. O que foi pai agora? Ah, é Selvo. Então tá tudo bem. Ele foi pai agora. O Selvo tem ótimos anjos da Barba. Isso. Espada vem pra cá. Vamos deixar aqui na fronteira. E... Vamos bolar aqui uma estratégia pra invadir a Itália. Aqui no sul da Itália, Sicília, porque eles nos atacaram. E aqui, Cártago também. Vamos ter que invadir. Não é bom. Nunca é bom ter uma guerra em Multifront. Vamos ver aqui. Eu desbloqueei nesse porto. Este. Bom, azar. É isso. E aqui o que vai acontecer... Nossa. Eu tô muito tentado de tirar o pessoal daqui e ajudar eles, mas... Depois que a gente atacar Nicea, acho que rola. Vou deixar eles perderem Bolonha e depois a gente vai lá e ataca o Bolonha. Pra ficar com Bolonha pra nós? Sim. Ai... Bom... Eles perderam, né? É, é uma hipótese. Vamos atacar primeiro Nicea. Tá, e aqui... Vamos só... E esse Cavalry Melish aqui. Só pra melhorar aqui um pouquinho. Partiu turno. Ó, isso nos interessa. Então, tem aquele exército médio. Ó, descomungado. É, muito engraçado. Tomou uma livrada na cara. Uma biblada na cara. É, uma biblada. E aquilo era o que? Era o Merchank que ele era? Não sei, velho. Parece ali, velho. Executado por heredia. Meu Deus. Pera esse cara no meu. Queima! 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 Mesmo sendo merda. Eu acho que acho que é uma coisa muito interessante. Queimando bem assim. Não, mas... Pode limpar aqui. Pode limpar aqui. Não era assim. Mas os professores de história continuavam assim. O que 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 acontecia? Tinha esse cara aqui do Chapeuzinho. Que era o inquisidor. Ele ia lá e avaliar. Se o cara que fosse católico. Tava ensinando alguma coisa errada. Ou cometendo um grave erro. Né? Público. Depois... O poder público. Não basta o erro. É que matava. Não, o poder público que matava. Sim. E naquela época não tinha muita justiça assim. Na realidade, a inquisição foi o maior avanço jurídico da Idade Média. Sim. Porque antes não tinha julgamento. Não se fazia nenhum inquérito. Não se fazia nenhuma investigação. Se tava sob suspeita e já executava. É, executava. Era uma coisa... Foi uma coisa assim que... A pessoa não podia nem se defender. Que trouxe pro direito... Foi um... Um avanço enorme. Antes era pura barbárie. Porque começou a ter tribunal, né? Antes não tinha tribunal. É. Não tinha. Se perdida essa tradição romana e tal. De ter tribunais, de ter lei, enfim. Tá, mas enfim. Esse cara... Guido... Bato. Ele era nosso. Não sei. Peculiar no replay. Final do turno... Primeiro militar... População. Terceiro guarda. Recrutamentos. Veneza. Beleza. Esmirna. Esmirna? Ei, ei. Não... Não tá com auto-manage. Ah, não tá certo. Tinha mandado recrutar. Tá. E... Que que vai? Facção mais forte. Tá. Beleza. Vamos lá. Dá pra atacar esse turno. Quer dizer... Vamos lá. Começar o... Olha só que cabeção esse cara aí. Cabeça... É um cavalão. O que que dá pra recrutar de... Deve ser... Cruza com unicórnio. Isso. Só... Não há outra explicação. Ah... Não dá pra atacar. Alan Kevlar. O que que faz? Festival Guides são... Cavalaria leve. Vamos botar mais um saqueiro aqui. Mais uns dois. E um... Turcópole? Hummm... Não. Sim, tá bom. Cavalo. Por que que não dá pra atacar? Estão cansados. Droga! O sítio Anissias vai começar no próximo turno. E eles tem Spear Militia. E Town Militia. E um Generator. Evangelos Exo... Exo... Exo Trocos. Tá... Hum... Então olha aqui... Opa, opa! Dois turnos eles chegam a Tessalônica. Hum... Vamos mandar umas tropinhas de volta pra lá. Hum... Esses todos aqui podem voltar pra Tessalônica. Corinto... Corinto tá de boa. Hum... De boa, maladeira. É... Esses aqui... Vocês vão... O máximo que eles chegam até lá. Próximo turno... A gente consegue defender. Beleza. Tá. Tô louca pra ir pra ele sair. Tá. Vamos... Estamos trabalhando. Hum... Vamos esperar aqui que vai acontecer e passar o turno. Isso. Só que você... Pros... Pros nossos camaradas do... Sacro Santo Império Romano. Hum... Ih... Caralho... Ih... Tomaram... Tomaram Bolonha. E... A gente vai ser atacado pela Cecília. Acho que Endurados. Perderam. Vamos ver o que aconteceu. Tomaram. Perderam. Agora a gente vai lá e pega. Só que a gente vai até declarando guerra contra eles. A gente tá em paz. E aqui... Aqui ó... Tem um general sozinho. Sem... Só com os... Com arqueiros muçulmanos. Ah... Terroristas agora aqui pra cima de mim. Temos a chance de matar um general. Fácil. Aqui... Fortalecemos a cidade. Quero ver vocês atacarem. Ah... Não sei. E... Chegamos lá. Chegamos lá. Chegamos lá. Ó... Tem... Precisamos salto. Agora sim. Vamos... É um bom. Ah... É só o Good and Mall. É tudo que eles têm. Minho! Minho! Nós estamos em ordem para a ataque. Minho! Nós estamos em ordem para a ataque. Minho! Nós estamos em ordem para a ataque. Ela está muito desguarnecida. Sério! A gente pode acabar com... A gente pode acabar com a guerra agora! Vamos! Quer dizer, agora? É nova! Agora no próximo turno. Eu vou fugir. Porque daqui a pouco... Eu vou nascer dentro. Isso. Que horas são agora? Deixa eu ver. Quase. Agora. Tá. Vamos atacar esse maluco aqui. Eles vão fugir. As alheiras. Eles não vão poder correr mais do que isso. Agora a gente vai matar o General. Tá. Dá para fazer automática. Não, mas eu quero garantir que o General morre então. Não tem nada que desembarcar ali. Beijo. Boa sorte. Não tem nada que não vai ser muito difícil. Não tem nada que não vai ser muito difícil. Não tem nada que não vai ser muito difícil. Ah, mas não tem nada que não vai ser muito difícil. Sempre. Não tem desculpa. Deixa eu ver então. Temos... ... ... ... ... ... ... ... Só isso aqui que faltaria. Não tem problema porque eu acho que eu vou usar a sua cama. Olha, eles tão vindo ainda. Já tem uns atirando. É engraçado que todos tem o... O que eles carregam nas costas virado pro mesmo lado. Tipo... Abra-jabas? É. Ninguém é canhoto. Dizé, eu acho que é. Isso, fique parado. Isso foi muito demais. É tudo aquilo. Todo o nosso inimigo é isso? Isso. Nossa, que difícil. Fugiu! Fugiu, fugiu! Quero ver o somente diminuindo. Fugiu! Cadê o geral? Aqui! Aquele ali com o Deterclore não. Isso. Chegou a linha, cavaleiro. Continua. Ele tá fugindo. Ele tá fugindo. Correndo direto. Correndo direto. Cadê ele? Ali. Morre! Toma! Ah! Quase! Peraí! Peraí! Missão cumprida, negada! Missão cumprida, negada! Missão cumprida! O que vai? A nossa gata aqui tá... fazendo coisas... gatices! Perdemos 22 homens, mas... Matamos 139. Sério. E sendo, né, um deles um general. Não. Não tem nada que desembarcar. O que ele poderia fazer... Às vezes tu pode até desembarcar com um general, assim... Num território inimigo e depois você começar a recrutar mercenários. Lá no território que tu tiver. Mas... Não é muito... Ela tava destruindo a cortina da sua mãe. Ah! Que ótimo! Que ótimo! Tá. A carinha mais inocente do meu. É... Vai ficar quietinho. Ok. Isso aqui agora... Veneza... Olha! Eu tô apertando aqui. Ah! Dá pra construir... E chamar esses caras aqui, ó. São bons! São bons! Um bordel... Não! Ah! Uhum! Esses cavaleirinhos ali... Pode dar um mod. Não pode? Não. Hum! Tá vendo? Hum! Vai! Que tu ama! Pode dar um mod. Tá um mod. Tá pronta. Vou ficar te segurando. Mais um de lealdade pro Gerardo Selva. Olha só! Por que que ele flusa pro Shader? Só porque ele matou um carinha? Eu mando o cara pra... Pra... Pra morte. Pra uma batalha. E ele gosta. E ele fica mais... Fiel. Interessante isso. Tá. Vou passar um turno aqui. Mas vamos deixar a câmera aqui. Mas vamos deixar a câmera... Ah! Fui! Ah! Não! Peraí! Eu tinha mandado... Os naviozinhos... Vamos bloquear o porto deles. Uh oh! Ferro! 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 Vou montar contra eles. PV. Acho que não vai dar pra fazer a... A quest. Droga! Passa a vez. Mais um espaço pra ir mais rápido. Faz sim. Fecha a porta. Cuidado! Quase aconteceu um acidente aqui. Tem uma que escorregou no tapete agora. Com ela no colo. Com ela no colo. Com ela no colo. Com ela no colo. Esse é lindo. Com ela no colo. Com ela no colo. Com ela no colo. Com ela no colo. Então tá... Uma vez aqui... Vamos agora... Tomar a Nicaea pra nós. Ó! O Exército voltou! O Exército voltou! Que ia nos atacar ali ó. Que está ali na fronteira. Então aqui... Nada de muita atividade. Opa, Cardeal! um cardeal da polônia e o outro de portugal portugal o que? o holy roman empire foi excomungado em espanha também como assim? como é que o sacro santo império romano pode ser excomungado? porque eles atacaram a polônia sabe que eles são o sacro santo império romano mas lembra que eles tinham entrado em guerra? lembra acho que eles devem ter atacado a polônia e a espanha foi reconciliada provavelmente porque tenha morrido rei que problema mas eu não entendi o sacro santo império não sei se como é ah eu também não olha aqui a polônia ta isso aqui olha em revolta esse ícone é bem mostrativo é dá pra gente atacar eles aqui e começar a guerra contra eles mas isso vai ser outra vamos ao que viemos vamos ao que viemos aqui eles tem pra defesa vai ser tranquilo essa batalha vai ser tranquilo essa batalha temos mil ônibus de voltagem com 1.400 pontos eu adoro essas roupas dos cavalinhos eu gosto das frases eu gosto das frases eu gosto das frases eu gosto das frases as frases? essa aqui tem que papo urbano segundo que aqueles que uma vez lutaram tá start deployment eu gosto das frases essa aqui é só paliçada então eu não quero arquivo descarregado é mais fácil sim é mais curto é mais pequeno é mais fraquinho é tipo a casa de madeira pro lobo mau é uma analogia é uma ótima analogia é uma ótima analogia é uma ótima analogia é uma ótima analogia você gosta das minhas analogias? não gosto eu gosto achei muito feliz é muito perspicaz Eu ia usar essa palavra, não quis ser tão rabiscado. É porque... Olha aqui, vamos ver. Aqui. Vocês vêm para cá. Vocês atacam o resto da sessão. Vocês... Pode ser... Talvez nem o Zetour. Vê que dá para atacar de um front bem grande aqui, bem variado. Eu tenho muito mais cavalo do que eu deveria ter. Tá, para. Para, mano. Aqui... Esse aqui... Aqui, aqui... Tá, começou. Pior que não tem muita infantaria mesmo. Ah, eles concentraram tudo aqui. Ué, eu nem sei se eu vou lá. Aqui, ó. Para, 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 para. Para tudo? Por que não sabe se vai lá? Porque olha só, eles concentraram as defesas deles aqui. Ah... E eu estou atacando no outro portão? Sim. Mas você não precisa ir onde eles estão, né? Sim. Você pode simplesmente invadir lá para o meio. Né? Depois que invadir, a cavalaria vai entrar lá para... Lá na praça. Se forra a torre vai ficar... Uh, vai ficar bem. Uh... 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 Let's go to the war... Again. To the wall... Again. Lá na praça. Uh... Vamos pincelar esses pessoais juntos. E vocês... Podem soltar. Não vou querer destruir. Ih, estão vindo. Estão vindo. Vamos subvert-a-o-amos. Cavalos não sabem não. Não sobem muito. Não, não. Aprendeu isso na nossa ultima batalha. Ah, você não sabia ainda. Foi uma videoaula. Não, última batalha no máximo. Última cerca. Lápis! Não destrói minha minha calça. Gaia? Teste. Vamos deixar eles em luz. Eu vou ficar arrumando, procurando o que fazer e o que destruir. Fazendo gatistas. Estão negados. Aqui, olha. Tá vendo aquela... Aquela portinha? Todo mundo vai entrar ao mesmo tempo. Isso é lindo. Foi fácil destruir, né? Foi. De madeira? Que nem a casa de madeira. Não, não. Não, não. Isso. Agora que os caras saíram. Agora eu vou atacar a muralha. Agora que eles estão largando ela pra mim. Não, não. Meu Deus. É um formigueiro, gente. Se eu tivesse no lugar de um soldado bizantino agora eu ia pensar. Olha eles estão aguentando. Avante, infantaria. O que tem aqui na infantaria? Vamos fazer chuveiro flecha. Esses caras. Não sei se fogem. Os meninos estão atingidos. Nós devemos atingir agora. Olha aí. Boa. Cavaleiros. Meu Deus. Fica logo. Deixa eu ver o nosso nome. Meu Deus. Agora foi. Meu Deus. Foi. Partiu. Tá, flechas. Atropelando. E como é que tá aqui ainda tem gente? Tem gente. Ah, os caras ficaram ali. Ei. Bugou. Ele se estranha. Esse cara olhando vídeos no Youtube. Cada um pegou o seu Smart no bolso. Ele se destrena. Olha que legal. Tem um maluco aqui parado. Ou ficaram vendo ali os compatriotas morrendo né. E tipo, tensos. Tipo, pararam. Ó, o general moleu. Moleu. Tá, arqueiros. Obrigado. Vocês podem parar. Tá. Aqui ó. Eles tão fugindo pro lado errado. É. Por a morte. Enquanto isso nós... Nós avançamos. Tá ligado. Aqui a torre chega no seu destino. E só tem... Uma... Um quadradinho de soldados. Um quadradinho de soldados. Muito bem. Vocês podem inserir aqui muralha, por favor. A pontufa que tá embaixo da mesaria do seu pai? É, acho que é da... De alguém, né? Aquela ele tá brincando, tá? Vou dar uma missão muito importante aqui pros meus... Aqueles. Ih, tão bugados mesmo. Se joguem. Não. Ó, todo mundo disciplinado ali. É, mora. Tem que... Tem que dar ordem. Tem que... Tem que... Tem que dar ordem. Calma. Averted victory. Tem que dar ordem. Deixa eu ver quantos tem. 150. Estou brincando. Ó, tem uns bem feios. Bom, eu mandei todos os meus arqueiros. Tem uns bem feios. Olha ali. Tem um com bico de lixo. Tem que pegar ele pra frente aqui. Tem que pegar ele pra frente aqui. Não! Não! Não cujam. Ataquem. A-t-a-quem. A-t-a-quem. Ata-quem. É que eu mandei eles darem fechadas e eles foram caminhando pra lá. Eu vou mandar o resto da minha facaria para ficar aqui na frente fazer 2, 3, 4, 3, 3, 3, 4, 1, oi, Charlie Ah, olha o Charlie, ah Vamos botar a caixa por trás aqui também... 32 já... Eles estão em dúvida, eles não sabem disso agora... Vou dar um End Battle, porque não tem porque eu lutar até o fim... Eu ia perder a gente, se necessariamente, e os caras deles iam sumir de qualquer jeito, então End Battle! Oma de Víctor! Que beleza! Continua! E tomamos Nicea! Tomamos! Parabéns! Parabéns! Estamos dominando o mundo... Ocupar, saquear ou exterminar... Já está vermelhinho! Potential for Riot! Então é melhor exterminar! Vamos lá exterminar então! Vamos ganhar 1900 Florians! Então... Bora! Pois é, são coisas que acontecem! Agora ficou verdinho, coisa boa! Existência é fútil! Existência é fútil! Que mal que eu gostei! Diminuir o Trait? De Tivory? Ah, tudo bem! Sim justificam os meios? Não, não é assim! Nesse caos aqui sim! É nesse caos! E vamos dar imposto alto ainda! Isso não é uma verdade absoluta! Posto... Assim! Pronto! E aquele exército está pequeno! Ele vai demorar uns 2, 3 turnos para chegar em Constantinopla! E a gente pode tomar Constantinopla também! E aí beleza! Teremos acabado com boa parte do Império Bizantino! Pelo menos nesse... Temos todo ele! Nesse pedaço do mapa que a gente enxerga! E eu acho que... Né? Sim! Isso aí! Então tá! Objetivos atingidos! Depois a gente... No próximo vídeo a gente decide o que a gente faz aqui com Bolonhas! A gente ataca eles ou... De repente começa uma guerra primeira aqui contra Sicília, né? Uma guerra mais organizada contra Sicília, porque até agora a gente só se defendeu! Aí a gente terá controle sobre o Império Gastronômico! Isso! E a Máfia também! Então tá pessoal! Obrigado por terem assistido! Espero que tenham gostado! Curtem! Curtam! Favoritam! Isso! Conforme gostarem dos nossos vídeos! Tá pessoal! Um abraço para vocês! Beijos! Fui!